O Cris, o negócio é o seguinte, nem só de AP vive um preparador, não é verdade? De Tec também. Mano, o bagulho é turbão. É turbão, é. Cê é louco, mano. Tudo bem? Top demais? Demais, demais. Olha isso, galera. Roda de Meca e o casão é turbo com escape no meio do para-choque. É o Mini-Car. Colocou o emblema do ST. Ah, não. Aí ficou cabuloso mesmo. Vamos ver o cofre? Quero dar uma volta nesse carro, hein? Eita. Se você deixar, eu piloto. Na chuva. Hein? Na chuva? Ave Maria. O que que cê usou aqui, gatão? É uma... Tomei na Viagem, T2. Um kitzinho exclusivo aí de... Pra motor ZTEC 1.0, né? Turbininha pequena, enche rápido. Pra quem conhece aí, realmente, de ZTEC, isso aí é um projetinho meio que exclusivo, né? Meio doido, né? Como é que fala, né? Quase não é nada louco, não. Mas é assim que aparece em Castellano. Vai ter que ser... Que doideira, mano. Cara, pra fazer um investimento desse de motor, sem contar a roda, o cara vai gastar quanto, mais ou menos? Ó, você que tem um Ford Ka, agora eu vou envenenar a sua cabeça, tá? Agora é a hora que você vai pensar... Você não vai dormir essa noite aqui. Não, não vai. Ó, o projetinho desse aqui, turbina. Turbina, né? Parte de motor, né? Sem mão de obra nem nada. Por volta de uns 4 mil, 5 mil reais. 4 a 5 conto, você vai ter um foguete. O bagulho é brabo? É brabo. Pode ir dirigindo? Vamos? Eu tô ansioso. Vamos, vamos então, vamos. Vamos, vamos. Ô, eu vou dirigindo. Dá licença, gatão. Ó, aqui os detalhes, galera. Os relógios aqui, ó. Pra que ar, né? Ar de LED. Ar de LED, mano. Som é som do escape, né? Gostei. Aqui não é pra confusão. Shiftzão aqui. Tristepe aqui embaixo. Tristepe aqui embaixo. Painelzão monstro. E vamos tomando? Aqui os vidrinhos elétricos. Colocou aqui, pintou de preto? Não, ele já veio assim, já. Já veio preto? Então segura aqui, por favor. Vai lá, galera. Agora é a hora. Embreagem cerâmica, tá, pai? Embreagem cerâmica? É. Isso vai ser manja, né? É, mas... Pra quem tá dirigindo aí uma paratinha até esse dia aí. Fogueteira. 170 kHz. Direçãozinha hidráulica. Hidráulica. E vai tomando. Vai tomando. Não esquece. Tava em casa agora, assistindo o vídeo de quem? Castellane. O pessoal me liga e fala, Christian, encosa. Eu falo, não acredito, cara. Chama. Não acredito. O duro vai ser na chuva, né? Ah, mas olha que porta, né? A porta é o rolê, né? Agora você vai tomando, tá? Deixa eu segurar aqui pra galera ver como é que é o rolê. Olha lá, painelzão bravo. Luz de injeção acesa só pra você não esquecer da maldade. É, a mão do ardinho não tem jeito, né? É pra acender pra eu saber que o carro é original. Tá com quanto de pressão? Com o quê? Com o quê? Eita, a embreagem é uma de cerâmica, doido. É, né? Ave Maria. Rapaz do céu, a embreagem ela dá um soco, viu? Pode cortar. Vai tomando. Rapaz, que doideiro. Rapaz, só um japonês que tem que estragar, não. Vai tomando, japonês. Nossa, mano. O seu ladinho é bom, né? Muito bom. Pra dar uma cordadinha. E suspensão, mano? O que você usou aqui? Fixa, um dedinho na frente, dois atrás. Coisa social pra poder acelerar bem, né? E pneu. Aqui nós estamos passando numa rua bem ruim, tá, galera? Aí vocês tem uma noção. Pneu 205. Coisa pra ter conforto mesmo, assim. Em questão de não ter preocupação, você acelerar. Buraqueira, realmente não vai ter tanto impacto. Esse carro foi feito mais pra performance, né? A questão de estética dele. Eu também não quis deixar um de visão ali. Deixar uma altura social. Pra poder carregar filho, esposa. É um carro que eu já falei ali até atrás, quando eu tava lavando. É carro de dia a dia. Esse não é carro de ficar na garagem. É carro pra gente trabalhar... Carro de uso mesmo. Todo dia espirando, todo dia estralando. E o carro tá usando. Que doideira, mano. O cara é doido. Só que quando acelera aí... Olha o barulho da turbina lá. Mano. Mano. O bagulho. Velho, mano. Superidente o casinho aí, mano. É o bagulho. É que é o tal do peso potência também, né? Eu passei ele no... Um dos meus colegas lá. Deu 150 motores. Cerca de 120 e pouco rodas, né? Aham. Pra um... Já dá um trabalhinho aí pro upzinho aí. É um carro que realmente é assim. É um carro... Pra mim, na minha opinião, não é um carro tão bonito, né? Eu vou mostrar... Do jeito que ele tá hoje, ele não se importa... Não é mais um carro. É um carro, né? É uma fantasia, né? É um carro que realmente não tem igual. Pelo menos pra mim, não tem igual. Cara, pega bobo demais esse carro, mano. A real é que... Cara, acho que você deve dar uns coro nos caras e eles não entenderem nada. Vectra 2.0. Vectra 2.0? 2.0 vindo aí no pé, né, cara? Não vai. Pode ser que venha de final, mas o bom é importante é acelerar a emissão, né? Caraca, mano. O bagulho é cabuloso, olha lá, ó. Vamos só falar uma coisa. Eu falei da ponteira traseira, mas eu não falei como que você fez o sistema, né? Aqui já é original esse... Só pra você ter uma noção, é stack delete, né? Não tem, porque o stack desse carro, ele é no meio, né? Ele fica abaixo de onde seria o escapamento, né? Nossa, multa você quase não tem, então. Não, mas tem um stack largado ali, umas tranqueiras ali. Então, na hora que ele perguntar, não exato. Tá ali, tá. Mas aqui foi feito por quê? Esse carro, por um todo, ele foi feito pra parecer um Mini, né? Um projetinho Mini, né? Assim, como não tem dinheiro pra ter um Mini, aí a gente faz um K-Mini, né? Não pode. Então, o escapamento, você vê que foi feito no meio dele mesmo. Foi feito o abafador traseiro de Mitsubishi, aquele Outlander, né? Pra dar aquela abafada. E o conjunto inteiro feito, né? E aqui você fez também tipo um duckzinho. Veio da gringa, esse daí é o original Ford. Veio da gringa? Veio da gringa, original Ford mesmo. Que legal. Mas os focos, né? Os focos do ACV, Fiesta, e aí o pessoal, eu acabei vendo, né? E aí o pessoal trouxe e colocou nele aí. Ó, ficou diferenciado. Esse blusinho da Estados Unidos, né? Da onde veio a fábrica. Não, mano, olha o design dessa traseira com o escape no meio. Esse carro ficou diferente demais. Não é um K, né? É uma fantasia, né? É turbo... O cara é louco, mano. O encosto de traseira já é original, de cabeça. Já é original. Parte interna, então, é relógio. Pode ir. Delete, delete ar. E já era. Já era. 3-step, pra fazer a reguladinha, pra fazer a maldade que nem você fez ali, pra dar uma estralada. Reloginho ali, tem o X, né? Pra dar uma acendida de noite, pro pessoal saber que é diferenciado. E a parte de injeção? A injeção, eu pretendo colocar a programável, né? Colocar a Futec, a Pandu. Tá andando como agora? Agora tá na original dela mesmo, né? Só que aí você faz os bigos. Isso. E você, vamos entrar lá? Tá, mano? Tá, galera, tá um frio aqui. Eu tô com dó dele, porque o coitado tá de berma, velho. Vamos ficar ali atrás, ele vai dar uma acelerada ali, pra sair um foguinho, pra dar uma esquisitada. Viu? E aí, o que que nós tava falando? Injeção, aqui você fez uns bigos. O bigo dele, ele é original, só que ele fez a abertura. Certo. Eu tenho também que trocar com o que o meu preparador fala, que colocar do astro, parece que dá uma melhorada. Certo. Então a gente vai fazer esse projetinho, né? Pra você gravar de novo aí, com a cavalarinha. Não, a gente volta. Oxe. Agora ele tá com um quilo, mas eu mesmo, assim, pra chegar na originalidade do que ele tá, assim, sem ser forjado, nem nada. Ele falou que até um quilo e dois, um quilo e três, a gente consegue deixar, pra ele chegar na potência um pouco maior. Que é o que eu pretendo fazer, né? Um quilo e dois, um quilo e três. Um quilo e dois, não for de caminhola original. Miola original, 1.0 e lá vai a loucura. Não tem medo de quebra? Esquece. De quebrar uma. De quebrar uma. E esse botão aqui? Esse botão aqui, a partida é frio, né? Todo mundo sabe aí que carro turbo de manhã... Não dá. Não é muito bom, mas depois que dá uma esquentadinha, a filha do sorriso vai no rosto. Mas tem que ter o botãozinho pra... Aqui é abertura de porta-mala e um ilha. Porta-mala e um ilha. Tá. Som não precisa porque é o som do escape. Não, não, o som não precisa não. O som é pra você escutar isso daí. Senão a gente começa a atrapalhar, começa a ouvir um sertanejo. Aí você já começa a entrar em outra vibe. Porque vai o tema de acelero mesmo. Gatão. Obrigado. Muito prazer gravar teu carro, velho. Prazer é todo mundo. Inusitado. O carro é inusitado. Eu acho que todo lugar que você chega, você arranca olhares e curiosidade de muita gente. A primeira é quando passa, que aí o cara olha e escapa no meio. E a segunda é quando acelera. O cara fala, mas louco ainda, né? Louco duas vezes, né? A terceira é quando o cara toma uma benga. É, quando toma uma benga. Toma uma benga e o cara fala assim, meu, tem que procurar o cara. Parabéns, gatão. Obrigado, obrigado. Galera, vai acompanhando os vídeos, um mais louco que o outro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E todo dia tem um conteúdo novo aí, um Ford Kado, um menino doente. Dois loucos. E vai tendo. Ai, eu sou o Isa aqui. E vai tomando. Não tem preço, nem não tem preço, cara. Até o próximo. Tchau. Vai tomando.